Senhoras e senhores, meninos e meninas, meu lindo e minha linda está no ar mais uma edição do podcast do SEBAR com o quadro Pode Falar. Você já sabe, quem está nos acompanhando sabe que esse quadro é uma resenha que a gente faz dos eventos que a gente participa. Fizemos a resenha da festa aqui de Delmiro Gouveia, o Pedra Feste, fizemos a resenha em Água Branca do 17º Festival de Inverno, foi show de bola, fizemos a resenha de Piranhas também no Forro Gaço, fizemos também a resenha do Iapi no Micaípe, 17ª edição. E é disso que nós vamos falar hoje da festa que houve em Santana do Ipanema, foi a inauguração de uma represa. Mas, Pedrão, antes de falar desta resenha, quero falar que você, meu lindo e minha linda, você que nos acompanha, mas que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com a sua galera, deixe o seu joinha, deixe seu comentário, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana e consegue levar nossas resenhas, nossas histórias para muito mais pessoas. Beleza? Você, você quer participar da nossa publicidade? Você está vendo o passo na tela, pizzaria fornalha? É simples, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, lá tem o nosso WhatsApp e você vai ver a melhor maneira de fazer a sua publicidade com a gente. Nós temos a publicidade na tela, no vídeo, na mesa, pode chamar geral aí, Pedrão? Olha que bonito, SP Imóveis, aliás, tem até o bio aqui, né? Que é o do, bota lá mesmo, Pedrão, na outra, isso aqui, tem o bio aqui, legal. Na mesa, você pode também fazer a sua publicidade, podemos ir até o seu estabelecimento e gravar um vídeo para você. Tem várias maneiras, inclusive, Pedrão, um outdoor, nós temos um outdoor que você pode também colocar a sua logomarca lá, show de bola. Então, seja inteligente, na verdade, costumo dizer que até a Coca-Cola precisa anunciar, quanto mais você, meu amigo. Então, faça como os nossos amigos, Bizu Produções, que já está com a gente, viu? Faça o anúncio aqui com a gente, com o podcast do Cebar, que eu tenho certeza que suas vendas vão aumentar, que seus negócios vão melhorar, porque a gente trabalha em prol disso, viu? Dessas parcerias, Arte e Casa, do meu amigo Bruno, Solis, Engenharia, então é isso, tá bom? Quero falar para você também, que se você quiser indicar alguém para que a gente possa fazer um podcast, ou você quer participar de um podcast também, é só entrar em contato com o nosso Instagram, lá tem o nosso WhatsApp, você vai falar com a Letícia, nós vamos conhecer a sua história, e vamos agendar um dia para fazer o podcast com você, beleza? Então, vamos lá, Pedrão, vou colocar, coloca nessa outra tela aqui, na geral, Pedrão. Isso, muito bem. Eu vou falar dos nossos parceiros, para que vocês entendam como funciona, né? Essa publicidade. Nós estamos agora no Sushikimura, muito bem, Sushikimura, patrocinou a gente aqui um evento, não foi, Pedrão? Mandou aqui para a gente um temático, não é? Na verdade, foi show de bola. Temos também, isso, deixa aí, Pedrão, temos também a pizzaria Fornalha, a pizzaria Fornalha do meu amigo, qual o nome do meu amigo, Pedrão? Guilherme, isso mesmo, Pedrão está comigo. Pedrão, bota na geral novamente. Agora, bota nessa outra câmera aqui, nós estamos fazendo na primeira aqui, Pedrão. Joia, na geral de novo, Pedrão. Olha que beleza. Então, nós temos esse jogo de câmera, para que você possa fazer a sua publicidade, para que o seu anúncio saia perfeito aqui. Ele vai passando na tela aqui, bota na geral, Pedrão. Vai passando aqui, olha que legal. DocBio, DocBio esteve aqui, né? Estivemos aqui, fizemos um evento com a doutora Poliana, um podcast, ela nos presenteou com esse Bill, que é o mascote, não é isso? Ele trouxe uma caneca para a gente e está aqui na nossa pratoleira, DocBio. DocBio, você sabe, fica ali no shopping, no shopping da vila. Você vai lá, vai ter coffee, vai ter o que mais, Pedrão? Cookies, lanches, colchinhas, vai ter um monte de coisa lá. DocBio. E temos o Solis, Solis Engenharia e Consultoria, do meu amigo Bruno e do meu amigo Guilherme. Obrigado, viu, por essa parceria que vocês tanto prezam aqui com a gente. São meninos bons da engenharia. Aliás, a gente já está fazendo aí uns três ou quatro trabalhos juntos. Muito que bem. E temos a Esperimóveis, que é a patrocinadora oficial do podcast do Seba. Show de bola. DocBio nós já falamos, falamos do Esperimóveis. Vamos falar da vida breve do meu amigo Manuel. Vida breve tudo. A assistência funerária completa. Então, meu amigo, é assim que funciona, viu? Faz o anúncio com a gente, que a gente vai colocar aqui sua logomarca, vai colocar aqui, anunciar o seu serviço, sua loja, seu estabelecimento, tá bom? Pedrão, me dá essa câmera aqui, porque eu quero falar diretamente para você. Você viu que nós estamos aqui com parceria? Não apareceu aqui na tela, mas nós temos aqui o Armazém Lima, que é do meu amigo Zé Cícero. Armazém Lima tem tudo para panificação, padaria, doceria. Fica ali na rua do INSS. Armazém Lima, do meu amigo Zé Cícero. É uma família inteira trabalhando ali para te atender. Pizzaria Fornalha, que é do meu amigo Guilherme. Acertei, Pedrão? Muito bem. Aqui eu tenho tantos amigos com Guilherme e Bruno. Do meu amigo Guilherme. Guilherme, querido, obrigado também, viu, por essa parceria. E eu falo aqui nos nossos podcasts e é unanimidade. Todo mundo fala, pô, é a melhor pizza aqui da região. E não sou nem eu que estou falando, viu? Já são os nossos convidados que estão falando isso aí. Não é verdade? Pelo menos até agora, tá bom? Forte abraço, Guilherme, da Pizzaria Fornalha. E temos também o Lojão de Caruaru, que é do meu amigo. Esse é fera, viu? É o Brendo e sua esposa. Qual é o nome da esposa dele? Carol. Muito bem. O meu amigo Brendo e da minha amiga Carol. Lojão de Caruaru. Já estão com duas lojas. Uma aqui em Delmiro e outra em Água Branca, para atender você bem. Segmento de roupas. Todo tipo de roupa você vai encontrar. E quando você não encontra, ele vai buscar e traz para você. Lojão de Caruaru, do meu amigo Brendo e da minha amiga Carol. Aqui em Delmiro e em Água Branca, beleza? Só lhesenharia e consultoria, do meu amigo Bruno, do meu amigo Guilherme. Você pode contratar esses meninos, que eu vou te falar, viu? Eu já venho fazendo aí uns dois, três trabalhos com eles. E são uns meninos do bem. Uma parceria bacana. Obrigado, viu? Bruno e Guilherme. E a arte casa do meu amigo Bruno. É outro Bruno, que fica ali na Rua da Independência. Você quer fazer uma casa com os móveis planejados? Arte Casa. Fica ali na Rua da Independência, pertinho de outro grande amigão, que é o Galego do Segundo. Muito bem. Grupo Cine. Você já está cansado de ouvir falar aqui no Grupo Cine. Grupo Cine, ali na administração do meu amigo Evaristo, inclusive, está 99% o projeto que nós temos para o Grupo Cine. Você vai se surpreender quando você for ao cinema, porque você vai ter uma homenagem. Você vai assistir uma homenagem que nós estamos preparando para todos os nossos convidados, beleza? Grupo Águia. Esse é forte, viu? O Grupo Águia é do Divina Luz, do Eduardo. Muito bom também. Eduardo é um cara do bem. Está na parceria com a gente. Obrigado por essa parceria, viu, Eduardo? O que mais? Estação da Moda assinou com a gente agora há pouco tempo. Estação da Moda. Fica ali na Rua da Lotérica. O nome já diz tudo. Estação da Moda tem tudo que é da moda para você. Beleza? Pedrão, faltou alguém? Não. Então, dados os nossos recados, quero agora falar justamente da resenha, da festa, que é a festa de Santana do Ipanema, que ocorreu no último dia primeiro, né? Agora, em setembro. E foi uma festa que eu imagino que a festa tenha sido bacana. E por que eu imagino? Porque eu não tenho resenha nenhuma para fazer da festa. E sabe por quê? Porque, infelizmente, a gente não conseguiu acesso. A gente não conseguiu acesso para ir entrevistar os cantores, para entrevistar as autoridades. Nós tentamos, na pessoa do Sr. Robson, que é o secretário de Cultura de Santana do Ipanema, até foi solisto no começo com a gente, mas depois o telefone dele já não atendia mais. Enfim, ficamos aí nas escuras. Então, obviamente, que a gente não conseguiu ir para a festa de Santana do Ipanema para fazer o nosso trabalho de imprensa, para fazer o nosso trabalho profissional, para trazer uma boa notícia, para trazer a importância desse evento para a cidade. Mas, infelizmente, nós não temos o que falar justamente por isso. porque nós não tivemos acesso às credenciais para participar dessa festa. Inclusive, não foi só o podcast do SEBA, não. O Sertão 142 também tentou, não conseguiu. Aliás, teve uma resposta do secretário, o Sr. Robson, que é gente boa, nos atendeu muito bem, mas não concluiu a tarefa. E colocou lá, numa resposta, para o Sertão 142, que vocês poderão vir, mas vão entrevistar apenas as autoridades. Claro que nós queremos entrevistar as autoridades, para que eles falem da grandeza desse evento, o motivo desse evento, para a gente puder apurar qual seria o motivo desse evento. tomamos conhecimento, que era a inauguração de uma represa, também não sei o nome da represa, quem inaugurou, por quê? Porque nós não tivemos nossas credenciais, porque nós queríamos fazer um trabalho completo, não só com as autoridades, mas também com os artistas, porque a população quer escutar o artista dele, o ídolo. Então, somos nós, esse canal de comunicação, como tem aqui o Sertão 142, o Ítalo Timoto, Guia Mais, e o podcast do SEBAR, fazendo essas coberturas. Mas, infelizmente, por parte da Secretaria de Cultura de Santana do Ipanema, que não nos forneceu as credenciais, que foi até gentil no começo, pela figura do senhor Robson, mas que depois nos esqueceu, por algum motivo o telefone foi bloqueado, a gente já não conseguia mais contato, e o que nós queremos é isso, nós somos uma imprensa do bem, nós não somos aquela imprensa ácida, o que nós queremos é justamente ir até esses locais para entrevistar os cantores, as autoridades, os secretários, trazer a importância de cada evento que vem acontecendo, não só para a cidade, mas também para a região, assim como nós fizemos lá no IAP, entrevistamos cantores, entrevistamos o prefeito Tenorinho Malta, que é um cara fantástico, show de bola, nos deu acesso lá, através da sua Secretaria de Cultura, para que nós pudéssemos entrevistar, não só as autoridades, mas também os cantores, apurar a grandeza do evento, ele mesmo foi um dos nossos entrevistados, e é isso que a gente quer, essa consideração por parte das prefeituras e de suas secretarias de cultura, de esporte, porque sempre que há um evento, cabe a gente, a imprensa direta, ir lá, nós que somos de canais de comunicação, ir lá, trazer para as pessoas que não conseguiram ir, ou até antes, anunciar, dar publicidade a esse evento, para que as pessoas possam ir, porque aí, Pedrão, vou te falar, todo mundo precisa de publicidade, uma prefeitura, quando ela faz um evento, se não for ninguém, o evento dela é fracassado, você sabe disso, não é verdade? Então, até antes de começar o evento, porque se organiza, isso não é de um dia para a noite, isso são meses antes conversando, gostaria muito que essas prefeituras, na figura de suas secretarias e dos seus secretários, nos comunicasse, fizesse essa parceria, Seba, vai ter um grande evento aqui, quero que você venha para você entrevistar aqui, nós, as autoridades, para que nós possamos colocar para as pessoas a grandeza desse evento, o significado desse evento, a importância desse evento, venha também entrevistar os nossos cantores, para que a população veja a grade de cantores, o de artistas que nós estamos trazendo, mas, repito, infelizmente, em Santana do Ipanema, isso não foi possível, fizemos em Água Branca, em Água Branca também foi show de bola, na figura do prefeito Zé Carlos, também nos forneceu credenciais, entrevistamos as autoridades, entrevistamos os artistas, muito bacana, uma consideração, um respeito, pela imprensa local, pelos canais de comunicação, aqui da nossa região. Delmiro Gouveia, nós temos aqui, vários canais de comunicação, além das rádios que existem por aqui, nós temos esses, que eu citei aqui, o Guia Mais, o Ítalo Timóteo, o Sertão 142, o Podcast do Seba, que é esse que vos fala, que a gente vai, a gente gasta nosso tempo, a gente gasta nossa saúde aí, nas noitadas, a gente gasta nosso combustível, justamente para dar cobertura, uma cobertura sadia. Ninguém está indo lá, para perguntar de verba, ninguém está indo lá, para perguntar para o cantor, porque é que o show dele foi cancelado, muito pelo contrário, nós vamos lá, justamente para exaltar, a grandeza do evento, porque quem tem papel investigativo, não somos nós, quem tem papel investigativo, é o Ministério Público, então ninguém vai lá, para ficar perguntando de verba, ninguém vai nesses eventos, para ficar tentando extrair aquilo, que possivelmente, seja algo ruim, não, muito pelo contrário, a gente vai lá, justamente para exaltar a grandeza, mostrar que aquele prefeito, se preocupou, em trazer, não só artistas de fora, mas prestigiou os artistas locais, como foi o caso de Água Branca, no 17º Festival do Inverno, que o prefeito Zé Carlos, se preocupou, e através do seu secretário, Eládio, que está de parabéns, nos atendeu, nos recebeu muito bem, mas é isso, de Santana, não temos nada para dizer, por quê? Porque não fomos convidados, porque tentamos ir à festa, mas não recebemos as nossas credenciais, então, infelizmente, ficamos sem fazer a cobertura, não sei, de fato, se a festa foi boa, se a apresentação foi boa, claro, imagino que tenha sido, porque João Gomes e o Wesley Safadão, aonde eles vão, com certeza, eles arrastam multidão, disso eu não tenho dúvida, mas ficamos ali, sem fazer a resenha da festa, sem fazer umas imagens da festa, sem entrevistar as autoridades, sem trazer um conteúdo para o nosso público, e repito, tudo isso aconteceu, porque infelizmente, não houve uma consideração, por parte da Secretaria de Cultura, que infelizmente, não nos recebeu, a pessoa do senhor Robs, foi muito solista no início, mas por algum motivo, ou por outro, depois o telefone, não atendia mais, foi bloqueado, enfim, ficamos sem comunicação, e não dá, para sair daqui, de Delmiro Gouveia, viajar, até Santana do Ipanema, à noite, voltar na madrugada, claro que a gente não ia voltar, a gente ia ficar, em alguma pousada, em algum hotel, mas enfim, é um gasto, é uma despesa, não dá para arriscar, sem ter a certeza, que você vai chegar lá, e vai ter o espaço reservado, para nós, para a imprensa, para os canais de comunicação, então é isso galera, infelizmente, não dá, não dá para fazer a resenha, da festa de Santana do Ipanema, espero, espero sinceramente, que os próximos eventos, não só, a prefeitura de Santana do Ipanema, mas todas as prefeituras, de Água Branca, Iapi, Canapi, Olho d'Água das Flores, enfim, do Casado, Piranhas, Mata Grande, Tapera, essas cidades, que estão aqui, limítrofes, daqui de Delmiro Gouveia, que abrange nossa região, que quando for fazer um evento, lembre-se da imprensa, lembre-se da gente, lembre-se do podcast, do SEBAR, porque a gente está indo lá, apenas prestigiar, ninguém está indo lá, para fazer barulho, né, no seu evento, a gente está indo para fazer, na verdade, enaltecer a sua festa, a grandeza da sua festa, por isso, que em Santana do Ipanema, não temos nada para comentar, infelizmente, porque, nós não tivemos ali, a consideração, que nós gostaríamos de ter, que era ter as credenciais, para que a gente pudesse, entrevistar os artistas, e as autoridades, tá bom? posta no WhatsApp, de um dos meninos, do Sertão 142, falou, vocês vão poder vir, mas vão entrevistar, só as autoridades, claro que a gente, quer entrevistar as autoridades, mas a gente, quer fazer o trabalho completo, e se não for, para fazer o trabalho completo, aí não vale a pena, ir para o evento, beleza? vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, por nos dar, essa capacidade, de se comunicar com vocês, agradeço a vocês, que estão, nos assistindo, e nos ouvindo, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Diesel, pelo Google Podcast, pelo Spotify, pelo Amazon, por todas as plataformas, porque nós estamos trabalhando, e trabalhando firme, para levar para você, sempre, uma qualidade legal, não só de conteúdo, mas também de imagem, de som, de iluminação, levar para você, um produto completo, e aí, repito, infelizmente, para Santana do Ipanema, não temos hoje, nada para comentar, nem de bem, e nem de mal, não é verdade? Porque, infelizmente, a gente não teve, o carinho, o respeito, até mesmo, a consideração, e a parceria, de irmos para a festa, com as nossas credenciais, para poder fazer a cobertura, beleza? Um forte abraço, a todos vocês, fique com Deus, e até a próxima, valeu!